Obrigado. 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 A pessoa que não sabe mensagem O primeiro do que eu vou dizer Significa um pouco Quanto Policy Vamos me fazer isso A ativo não vai ficar sem dúvida Esse era o primeiro problema Vamos começar com Deus Vamos citar para te perguntar A plataforma É como o ativo Como nós chamamos por exemplo, eu acho que o texto é um documento, por exemplo, o o texto é um documento e o texto é um documento. Isso é um documento que é chamada de documento, por exemplo, é chamada de documento de documento de documento, a partir de forma da série, tudo bem? Vou fazer um pouco a câmera para mostrar a história assim de forma. Aqui temos que precisamos de fazer a série de ação de das duas palavras. Dizemos que a questão de textos e de parágrafos, e precisamos de fazer a série de fotos, E no final, eu fiz dois perguntas sobre a table, ok? Table Questions. Nós vamos ver como vamos lidar com eles. Porque eu vou virar a pergunta, então eu vou adicionar para a desktop e clicar para o Word. E vamos, eu vou responder a essa pergunta. Claro, eu quero dizer, ou eu quero dizer, uma pergunta importante. Ok? A pergunta importante é que eu vou lidar com essas perguntas. Eu vou fazer uma coisa importante para entender e entender. O que é que eu quero ver com vocês? Vou ver o que eu quero ver com eles. Qualquer composition de que eu quero ver com eles? Eu quero ver com eles. O que é os filmes e o que eu vou ver com os cidadãos do pentei. Aquela o que eu quero ver. Vamos começar com vocês. Nestação, vamos começar com o que eu quero começar com a primeira equidade. A primeira coisa é que eu quero ver e esse fone vai vir e ele não consegue agora. É fácil, mas eu vou ensu enough. Quanto pagos em esta ordem? Eu proponho a parte de daqui da document, e eu digo que teremos a parte dos documentos. Document Files é o termo de nudo de Word. Claro que eu sempre vou aprender a parte dos cif tempos. Vejam a parte dos cifres, eu vou ver a parte dos cifres de dígna. Instalamos Ariana Page One of Five. Vi nois do que? Na primeira parte, eles têm 5 cifres. Quando eu vou perguntar quantos cifres de dígna esse documento? Eu vou responder o que é? Eu vou responder o que é o que é o que é o que é o que é? Não, nós temos 5 de pedaços. Nós temos na primeira parte. Então, quantas pedaços? 5, nós temos 5. Ok, isso é 5. Vocês estão se preocupando? É importante que nós vamos nos concentrar no pão. Agora vamos ver como nós vamos nos concentrarmos nas cenas. Ok? Vamos nos dar o seguinte seguinte. How many words in this document? você vai me ensinar um sessão para ver com a quantidade de línguas na verdade. foi... na işte el página para rica, está na ok? isso significa que o количество de línguas. o número 930 vocês vão ver se vocês ligam em uma versão. em cada cemotação está 40 e cada sessão está ligado. Deter um 9030, eles podem ver se ele a mais ou ele porque eles vão ser já com o 930. mas nós estamos menos com o que vimos. Ok? 930 Porque eu não vou deixar vocês escreverem Eu vou deixar vocês responderem No limite Nós vimos que 930 Então, nós fizemos 930 Ok? Ok. Essa é uma pergunta muito fácil Eu vou fazer isso O que é a base border type no documento? Agora eu tenho uma espécie que pode acontecer em uma border Vou fazer a base para que é, eu vou fazer a base Eu vou fazer a base Eu vou fazer a base Pra modificar a base Para fazer a base Pra modificar, eu sempre vou levar o design O design é o design Fizendo ponto para que eu corto a base Para fazer a base border Fizendo a base borders Fizendo a base border Fizendo a base border Qual é o base? O Exitio Box Vou chegar a uma soma Shadow Shadow 3D None Books O que é o que é o que é o que é? Books Então vamos colocar aqui dentro de uma direção Ou seja, colocamos aqui dentro de uma direção Aqui é Books Ok? Ok para lá, espero que este sessão é difícil Vocês acham que este sessão é difícil É muito difícil Então vamos ver que eles são mais difícil Agora estamos indo a fazer com a direção Ok Ok O que é o Merging Type? No documento O que é o Merging? Esse é o erro. O que é o erro? O que é o erro? Não é o erro. Nós todos nós vamos encontrar as leituras. Vamos lá no layout. Vamos lá no layout. Vamos ver os mergios, orientations, size, documentos, etc. Vamos lá no layout. Vamos lá no layout. Vamos lá no layout. Vamos lá no layout. Vamos ver o que é o número. Vamos ver o número. o número 7 que está lá no layout. O número 8. O número 8. Amando 8. Os mergios, o número 8. Vamos lá no layout. Vamos ver o número 8. Claro, não vamos ver o número 8. Claro, agora temos tudo. Tá tudo claro. Tenemos que vamos lá no layout. Vamos lá no layout. Onde é o número de dedos? Agora temos o resultado. As questões que tem relação com a sua forma de formação, pode virar a layout e verificar a design, é isso é muito fácil. Vamos lá para a layout. Eu me perguntava sobre a orientação. A sua forma tem nesta orientação. Ou seja, ela vai ser... Portial ou Land Escape. Nós chegamos lá para o lado ou para o lado? Ou seja, nós chegamos lá para o lado. A sua forma está em torno. Portrait. Portrait é um quadro, como vocês viram, então eu vou voltar para cá, ok? Eu vou colocar uma doutora para a finalidade, essa é a coisa, insa-Allah. Quantas vezes a Word Java foi mencionada no documento? Quantas vezes a palavra java foi mencionada no documento? Então vamos na sua lista, nas suas ações, mas a gente não resolve fazemos foquê O que é que é a documenta do enjoyable A documenta do vídeo, o professor e bê-a na Lua Isso é o que vai virar Não vai virar isso para que você fique Mas tem algumas coisas Então, eu pedi quantas vezes se rumore together a palavra Java A documenta do variants Então eu quero ver a carta Noss fazer com o nome Vou picar aqui Como é que você quer dizer que você quer dizer Java? É claro que não. Eu vou começar, porque o assunto é sobre o assunto. Eu vou começar e vou colocar o Home. Ok? Você vai entrar no Home. Aqui tem a palavra FIND. Tem a palavra FIND. Tem a palavra FIND. Tem a palavra FIND. Ok? Nós vamos nos lembrar. Como é que nós estamos trabalhando com ela. Então, você vai perguntar a palavra Java. Você vai perguntar a palavra Java. Então, na document, eu vou prescindir aqui. Primeiro, eu vou descer e vou descerar aqui. Eu vou descerar aqui. Eu vou descerar FIND. Eu vou dar a palavra Java. E vou prestar Enter. Ou não vou deixar para você. Você vai ver o resultado. Você vai ver que ele veio ali 32Е. R$32 ou até 35. Olha que ele veio aqui. Olha que ele veio com eles. Não tem problema. Você vai achar já. Você vai ver que ele foi feitado. 35 vezes. E aí, onde está? Só para o box. E aí, ele está me alterando. Vamos colocar tudo que você pudesse colocar. 15, 45, 35. E aí, você vai fazer um pouco? Ok, se você já está me perguntando. Ou você vai perguntar sobre isso? Quem você pere de primeira vez? A primeira vez. Você vai aí e aqui. E aí. A primeira vez. Vamos lá. Vamos lá. 35 e vamos escrever 35. Então, nós terminamos. Page questions. Ok? Isso é fácil. Não precisa de uma coisa. Isso é a palavra. Vamos lá. Vamos para o outro. A questão de texto e parágrafos. As questões. As questões sobre a questão. As questões sobre a questão. Isso é uma coisa mais simples. Todos nós temos que fazer isso. Por exemplo. O que é a família de fundo? Na segunda parágrafa. Agora vamos começar a ver. Vamos ver. O que é a falta de texto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a página 2. Ok? The second paragraph. Page 2. Page 2. A second parte da página. A segunda parte. A second parte. A второй parte. Se inscreveu. Não deixa a declaração. A segunda parte. O que é a principal parte. A segunda 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 parte. E vou fazer uma faça mais importante. O que é importante? Uma faça importante é que eu vou fazer uma faça de afilição Olha que parece uma faça de afilição. O que é que eu desejo? Especialmente a Faça de Forming. Ou Faça de Forming. Ok? Eu vou fazer de afilição. Só vou pegar a faça de afilição de afilição. Arquirem ele. Ou apenas vou pegar aqui. Vai aparecer todas as informações sobre o número de dois deles. O que euري entrei a maioria das informações. Eu vou achar aqui. Aqui é o dia. Ela é o seu opção. E aí você vai ver o caso, você vai jogar nosso correto, ok? Então você vai trazer esse outro que ele vai e você vai arrucar e ele vai começar. Ele está dizendo, eu, eu ia dar esse copo de novo e vou colocar o próximo. Eu vou colocar aqui o caso. Eu vou colocar esse copo de novo. Agora eu vou passar aqui na próxima, eu vou passar aqui na outra outra. Então eu vou pegar essa outra outra, eu vou colocar aqui na outra, eu vou mostrar. Eu vou mostrar aqui onde eu vou colocar. Eu vou colocar aqui em baixo. Ok? Vamos lá na próxima vez. Vamos ver se você pode fazer algo. Vamos ao professor o segundo pergunta. O segundo pergunta que eu vou falar sobre é na hora Qual é a font color for cora em primeiro alentado de vergonha-dea? Qual o que a palavra é? No primeiro, no seguinte. No seguinte? Eu vou fazer muito. Eu coloco no seguinte. Estou fazendo no seguinte? Eu vou fazer o primeiro texto também. Eu vou fazer o primeiro texto. Eu vou fazer o primeiro texto. Eu vou fazer o primeiro texto. Dizem que você quer a terceira? Sim, eu falei isso, eu vou passar de novo e vou passar a ver, eu vou passar a ver. Ok? Eu vou passar a ver, primeiro de novo, de novo... É claro, a luz é todinha que eu vou mostrar, mas é claro, é azul. Então eu vou mostrar aqui a luz de novo, o meu óleo é azul. Deixa eu ver as leis, eu vou passar a luz de novo. Isso é azul, eu vou passar a luz de novo. O que é o crescimento. É comum por isso é azul. Sim, ok? Se você quiser perguntar sobre o choto, o choto é 16 de novo. É a finalizar o choto. Aqui eu vou dar uma pergunta E o que eu vou dar? E eu vou dar? E eu vou dar a ver? E eu vou dar a ver? Eu vou dar a ver? Eu vou dar a ver? E eu vou dar a ver? E eu vou dar a ver? Eu vou dar a ver com a pergunta Vamos lá para o seguinte O que é a fonte de style de a sentence automatic memorabilia? Ok, antes de falarmos sobre a fonte de família Por que eu vou dar a ver? Agora vamos pensar que Estão usando styles e font family Eu sei o style tem relação com o design e o teatro Mais o mais o que parece a ch.» E essa é a figação que é o font family Ou font them. Ok? Vamos ficar na parte dessa Estão com a relação com o teatro e o teatro Então eu vou fazer o style Vou dar a ver? Automatic Memory Management Under the table in page 4 Contra aqui Essa é o ptetroja na janvite 25,4 27,4 Acabou que coloquei o código em 3-Code Acabou que coloquei em 3-Code A evolução é em 4-Code E agora está em 3-Code E aí eu coloquei em 4-Code Do que o código? Lamba que tem! Aqui é o oponimental Uma e aí eu coloquei Eu pude ver como o style Vou fazer aqui Não, claro Temo ou o local Eu passo em estilo O que é o que é o que você está fazendo? O que é o que é o que é o que é cada um Então qual é o termo que eu vou colocar? Eu vou colocar o recurso do que é o que é a que é o que é a que é a minha espelha Ou o termo, ou o termo Ou normal Ou nem o termo até o final Não, não é o que é o que é o que é que é ele Vamos voltar E aí directamente dizemem o seguinteihenzo Eu falo sobre CSS Acredito, fla atenta Lá dele dizemem A E eu fazendo a broken pra cima De uma outra coisa que eu aplico Minha voltou Se inscreva no canal. O que é a direção do texto no parágrafo na página 5? Agora eu vou para a página 5, agora eu vou para a página 5, e vou para a direção do texto Vamos ver a direção do texto, agora eu vou para a página 2, 3, 4, 5 Tudo bem, eu tenho esses três dois, então eu vou descobrir que essa é a escrita pessoal Então, eu vou para a página 5, agora eu vou para a página 5 e vou para a página 15. Primeiro que eu vou para a página 5, olha o texto de direção no, aqui é o texto de direção O texto de direção de direção de direção não, é o texto de direção e de direção Ou... Left to right O que é o que está acontecendo? Esse é o que está acontecendo. Então eu vou ler o que está escrito. O que está escrito? Right to left Então eu vou colocar o que está escrito Right to left É fácil o que está acontecendo. Tudo bem. Tudo bem. Ok. Falamos sobre a pergunta 5 agora. How much the value of line spacing in the first paragraph in page 3? Então eu vou para page 3. The first paragraph. Ok? Eu vou ler o line spacing. Ok. Eu vou ler o page 3. Aqui é o 1. Aqui é o 2. Aqui é o 3. Ok? Então eu vou ler o que está acontecendo. O que está escrito? Que está escrito, o senhor meza, o senhor, o senhor, o senhor. Now we can do first paragraph. Ok. Eu vou ler a primeira parte. Vamos lá para fazer como fazer? Vou ler ela na 3ª. Vou ler ela. Ok. E aí, o primeiro parágrafo O primeiro parágrafo O primeiro parágrafo E aí, onde o line spacing? Nós temos uma relação com o parágrafo Agora, o que é o word? O que é o parágrafo? O parágrafo Você vai fazer o parágrafo Line and Parágrafo spacing Você vai ver o que é Você vai ver o que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é? 2 1, 1,5 2,5 8,5 Todo parágrafo The Text Alignment in the Second Paragraph in Page 3 I have the Second Paragraph in Page 3 The same thing we have here This is the Second Paragraph What do I do? I will add it Ok? The Alignment we have here Here is the Direction Here is the Alignment What do we have? What is the Alignment? Left We will see Alignment So it will be left or right or center You can say none or any kind of duality type Ok? So we talked about Left or right What do I do? I will add it 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 Let's finish it How many words In the First Paragraph In Page 2 Five words Many words in Footage First I will add it Once I add it If I add it It's here I will add it There is a preview To the first vote , now we are going in What do we see? The English How many 933 933 é o número completo 122 é o que nós fizemos Nós fizemos a primeira coisa Então a primeira coisa tem 122 Eu vou colocar 122 Ok? Você vai fazer isso, gente, para o que você vai fazer Você vai fazer o que você vai fazer Depois, você vai fazer alguma coisa que você vai fazer Eu vou fazer isso com um programa fácil Ok? O que é o alimento? Vamos terminar, vamos terminar Quantas palavras? O que é o alimento que aplicou na palavra Verde? O que é o alimento? No 1. No 6. Ok. Vamos lá. Onde eu vou fazer? Vou fazer o alimento. No 3. O alimento. Vou pegar o alimento. Vou pegar o alimento. Vou pegar o alimento. E o alimento, o alimento, O alimento. O alimento, o alimento, Putem lá na palavra. Olha aí. Toda como não. Vou aniversário. Vou pegar ela. O que é o que é o que está acontecendo? O que é o que é o que está acontecendo? Você vê aqui. E ver� as existem coisas que ele tem. O que é isso. A gente tem o que está acontecendo. Tem vários objetos e expandidos. Tem outros objetos. Tem outros objetos. Tem ihren objetos. Ok, então você vai ver o que é a palavra, e você vai ver o que é a palavra, e você vai ver o que é a palavra. Ok, eu vou ver isso uma hora de fazer um pouco, então eu vou ver o que aconteceu no live. O que é tudo bem? Você está entendendo isso e tudo bem? Ou tem alguma coisa que não está bem? Eu adoraria para vocês. Está tudo bem, estamos a trabalhar onde apareceu. Quando você perguntou se deve estar synch mediocre, dizemos muito mais de razão. Todos os detalhes aumentam se CORPOEN, e gente usa um que 시간, c interessantes pra fazer uma exemplo irregularidades para ser uma questão complexidade. O caso possível adoraria para mais e consistência, você vai ver o que se preocupar com essa relação, mas ok? Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Vamos ver aqui, então, sete point eleven, vamos usar a chique para a seleção, e vamos adicionar anúncia. Ok, o que é o valor da fonte da imagem na peatinha? O que é a seca? O que é a seca? O que é a seca? O que é? O que é a seca? O que é? O que é? O que é? O que é? antes de fazer um filtro 様 de filtro para ver o filtro will-se filtro transforma ele-seis lua-seis terá-seis 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 na encontra-seis Vem ver no filtro filtro coltri temá-seis Essa é basic, ok? Mas em outras coisas, pode ser considerado um pouco mais avançado, mas não vai perguntar. Vou olhar para a imagem aqui. Vou olhar para a imagem aqui. Vou olhar para a brightness. Onde é a brightness? Ok, agora vamos ver o que são as coisas que não estão vazias. Ok, deixe-me só acabar com essa ideia. Então, eu adicionei para a imagem, vou perguntar sobre a brightness. Vou colocar a imagem aqui. Ok, vamos! Vou olhar para a imagem. Vou botar a imagem. Uns carreguldade com a imagem. Vou botar a imagem para a imagem. Vou botar a imagem. Minha o brighness? O brighness é um alimento de 20%. Ok, vamos! Vou colocar a imagem. Vou botar a imagem. Vou mostrar o vídeo agora, mas vai dar a completa. Portanto não tem nada de novo. E. What is the value of the construct of picture in Page 3? Ok? Você vai para Page 3 Na mesma coisa, Page 3, Picture, você vai colocar aqui Você vai colocar o Format for the Picture Aqui Ok? Você vê? 10% Eu vou colocar o Check 10% Na mesma coisa, você vai colocar aqui? Na mesma coisa Eu vou passar para o seguinte assunto So, você vai colocar o Format for the Notice What is the value of rotation of Picture On Page 3? O Format for the Notice Isso significa que eu estou vendo O que é o Format for the Notice Você vai 주�아 listo Format for the Notice Picture On Page 3 Semanazo decription Que mira Size and Position Porque ela هي uma conexão Ela é uma conexão disso Ela é uma conexão disso Se você vê como Rotation E aí, depois eu vou botar o zero, então eu vou botar o zero. Ok? Agora o último sessão do vídeo, eu vou voltar para ver que vocês têm uma pergunta, ok? Então eu vou voltar para vocês. Qual é o texto de texto na página 3? Como eu vou botar a foto na página 3? Também vou botar a foto na página 3. Eu vou botar a foto na página 3. Ok. Vou botar a foto na página 3. Eu vou botar a foto. Eu vou botar a foto. Eu vou botar a foto na página 3. Esporque eu vou botar o pico, Acabar na foto. Eu trope a foto na página 3. Eu vou botar nana... Versos eu botar a foto. E uma cera do vídeo aqui na foto. E eu vou botar a foto na foto. Outr PLA . 番 isso é que eu procuro ver algo. Esistangue esse texto na foto, arcadeır internal, eu volvido paraכשir essa� Além. Okay? Não, não. Então, eu vou começar com vocês. Há uma pergunta sobre os filmes. Há uma pergunta sobre os filmes. Há uma pergunta sobre os filmes. Vou ver. Tudo bem até agora. E qualquer coisa é fácil, eu vou perguntar sobre ele. Vou perguntar sobre ele. Não tem problema. Eu vou perguntar sobre ele. 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 Ok? Deus me abençoe. Eu vou perguntar sobre ele. Não, é fácil. Ok. Ok. 100% Word. Não tem PowerPoint e Excel. Eu vou perguntar sobre ele. 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 Agora nós estamos em uma pergunta. E aí? E aí? E aí? Ok. Eu vou perguntar sobre ele. Eu vou perguntar sobre ele. Então vamos ver a parte da CIDADE NOVAS Vamos ver a parte da CIDADE Vamos ver o B5 e a R2 Vamos voltar para a CIDADE NOVAS Primeiro que eu vou perguntar O que é a altura da CIDADE NOVAS Primeiro que eu acho que vou falar sobre a CIDADE NOVAS na parte 2 na parte 2 aí vou citar na parte 3 and vou botar a right click vai botar a right click saiz and position ido eis onde vou colocar? if eu vou colocar a altura speed absolute 1.89 e vou botar a altura O que é o tamanho da foto na parte 3? O que é o original height , ou o original width , o original height , ou o original width ? E, o qual é o artifáculo ? Onde é o artifáculo ? E eu vou ver emitating , onde vai pegar os vídeos ? Eu vou publicar as fotos na ponta , Ele é o artifáculo, o artifáculo, É que quando eu fiz o artifáculo na ponta , Enquanto, eu não posso fazer isso , Então, isso não custa para mim , Eu fiz que eu fazer com na ponta , Só que eu posso fazer um,, Se você me perguntar , eu vou passar pela mesma forma , Por exemplo, eu vou perguntar qual é a qual é a sua ação? A propósito de direção, o tamanho e o posição, o tamanho e o tamanho. Original size, original size. Se você achou original, eu vou deixar o tamanho e o tamanho. Original size, o tamanho, o tamanho e o tamanho. Então eu não esqueci. Eu não esqueci. Então, é fácil, por favor. Agora eu vou falar sobre o tamanho também. O tamanho é o tamanho, o tamanho é o tamanho. O tamanho é o tamanho e o tamanho. E é uma opção de sombra para a página 3 Vou pizza a página 3 Vou colocar para a página 3 Vou colocar aqui O que é que eu vou colocar Vou colocar uma opção de sombra Vou colocar foto Agora vou colocar Ar saiga Vou colocar a página 3 Vou colocar a página 3 Vou perguntar nolass Contrast Contrast Segur que vocêかže Ele está apoiado Ok? Eu vou vir aqui Quando ele perguntou, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o texto Aqui eu vou fazer o texto Essa é a sua parte Format Picture Picture Construct 4% E eu vou fazer o texto 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 Format Picture Picture Eu vou fazer o texto Picture Correction Eu vou fazer o texto Brightness Construct Eu vou fazer o texto Vamos voltar Eu vou fazer o texto O texto Eu vou fazer o texto Eu vou fazer o texto On Page 3 Eu vou fazer o texto Eu vou fazer o texto O texto Eu vou fazer o texto Não vou fazer o texto Ele vai fazer o texto . . E aí show yes text wrapping on the picture, on page 3. I go to the text wrapping. C Efendi will show a text wrapping. I turn this wing. And throw it back together. And I take a corresponding shopping guide. And I pick on the movie button here. Thatikan是不是. And put it together. Pare um with text wrapping. Tirá típ examine k overwhelmed changes. It's up, kur 0, 1, 1. And I'm going to add the topwn times and then 허� 만� к coffee. No words they were better. So I'm going to shot these words out inside the vocabulary? You'll find it with this字 right now. É o que é isso? O que é isso? Ok? 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 Ok, ok, ok. Eu vou com vocês no final de 40 mil E é fácil de deixar isso. Deixem-se. Se inscreva no canal. Se você quiser, depois de você, depois de fazer o meu vídeo, eu vou fazer o meu meu Macrosoft 2010, eu vou fazer o meu vídeo de novo, mas eu vou fazer o meu vídeo de novo. Não vai mudar muito, mas um pouco de grafites. Só como um pouquinho de grafites, como um pouco melhor. Então, quando você colocou o meu vídeo de novo, você pode colocar o meu vídeo de novo e você pode colocar o meu vídeo de novo. Não, não terminamos. Não, o que eu quero dizer é que eu vou trazer para o Excel Então, eu não sei se você vai trazer ou não, mas o que eu consegui dizer é que tem uma pergunta sobre o Excel Então, vamos falar sobre o Excel Muito bom E assim eu disse Não, ok Algumas perguntas em 40? Tem uma pessoa que está com ela para fazer o trabalho E esse é um trabalho muito bom Deixe-me continuar Vamos lá Vamos lá. O último coisa que eu tenho é a questão do table. Vou colocar aqui. Table questions. How many rows, columns, columns and cells in the table in page 4? Não vou chegar. Não é possível. É muito bom. Vou perguntar sobre o número de números e a armada. O que é? Tem no lugar. Olha no table properties. Ok. É isso aí. Você consegue fazer isso. Você pode ir dela por ela, onde você pode ir da essa cor em hora para ela. E beleza. Fala cómo é que teme a armada e a guarda? Mora eu te perguntar sobre a armada e a armada? É isso aí. La armada nos dois-o do trabalho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a guarda. E você pode ir para a armada com o que..." E você tem a armada com o número de colar dos dois-o". Como é que você consegue terceito a armada com o número de colar? Você tem a armada com o número de colares. T- para o número de colares. Você tem a armada com o número de colares. Nada é quanto há alívio? É algo que ele virá, porque o número não vai chegar. Qual é o número de células que têm ovel? Terra. Ok. A pessoa me perguntou sobre aplexidade que possam vergonha. Eu vou para o vergonha, onde é vergonha, onde o que é? É isso. Então eu vou fazer sobre isso. Vou ver e vou fazer. Vou para o Stable. Design. Layout. de um dos de H would, red is high Alt, vintage and width. Do you want to use these words a given? Depois de baixoerel American can ve laughter Very good Não podemos at leastuk a verim Como eu tenho aqui? Eu tenho aqui 3.85 Então eu vou colocar aqui Por que nós vamos fazer o que está acontecendo? Porque se alguém está chegando Por exemplo, nós precisamos perguntar sobre Vergin também Vergin também Vergin também Eu vou mudar ela um pouco Mas eu vou mudar tudo Agora eu vou mudar tudo 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 E só que eu vou mudar tudo Quando eu me libertar, eu vou mudar tudo E eu vou mudar tudo Eu dico para vergin também E o que é vergin? 3.85 Eu vou colocar ela E eu vou colocar ela Então eu vou começar a fazer E eu vou colocar ela O que eu vou fazer sempre? Eu tenho que fazer isso. Primeiro que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Tudo bem? Tem alguém que tem? Tem alguém que tem? Tem alguém que tem alguma dúvida? Tem alguém que tem alguma dúvida? Eu agora vi os comentários. Tem alguém que tem alguma dúvida? Vamos agora para o PowerPoint. Depois para o Excel. Ok? Ok? Vamos falar sobre os resultados. Tudo bem? Tem alguém que tem alguma dúvida sobre o Word? Tem uma dúvida sobre o Word. Essa é a dúvida. 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 O que é o layout da terceira? 3. 3. 5. 5. 9. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 21. 21. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 25. 24. 25. 25. 26. 28. 28. 29. 28. 29. 29. 29. 30. Transition سورة وعندك الشارت كل موجود هذا عبارة عن content animation فهو عن إش سألني وما أحكي عن الانيميشن بتذكر الانيميشن which has been applied on the picture on the second slide بروح على البكتشر شو عندي هون transition design انا وين بدي بدي animation بروح بكتس على الانيميشن بس على الانيميشن فبطلع شو موجود عندي split فبروح بحط دائرة على split شوفوا مثلا كيف الانيميشن انك بعملك إياها بطرق طرق جميلة للعرض تمام بروح على السؤال اللي وراه what is the transition which has been applied on the third slide. بدو الترانزيشن طيب بكتس على الترانزيشن شو مطلع بكله بساعة شوفوا كيف الانتقال تكون انتقل بشكل هيك دار زي الساعة وانتقل للسلايد اللي وراه فإذا سألني كمان مرة what is the transition which has been applied on the third slide بروح على السلايد الثالث بكتس على الترانزيشن وايش بشوف شو الاشي المظلل what is the duration of transition which has been applied on the third slide بحكيلي شو هي المدة لهاي الانتقالة المطبقة على السلايد الثالث بروح على السلايد الثالث بروح على السلايد الثالث بروح على السلايد الثالث سألني هون ايش هي تمام ايش هي المدة للانيميشن الموجود هون بروح على السورة بروح على السورة بأعرف لدوريشن موجود بكتس على الانيميشن موجود لها ايش موجود لها دوريشن تمام هيك اسئلة الـ powerpoint تتيجي أو تركزوا عليها بشكل عام حدا عنده سؤال هون حدا عنده سؤال حدا عنده سؤال طبعا ما هو زهق الزهق لانه ايش لانه سهل أوه مش فاهمين طيب حمين عنده سؤال معين ايش اعيد له اياه موجود في اسئلة ولا ما في خبروني في اسئلة واضح جماعة بخير يعني عادي ممكن تعيده البث وان شاء الله ما تحفظ الخطوات احنا منطبق تطبيق اه لو سألك عن الديلي لو سأل عن اي اشي بتلاقو موجود هنا تمام بالظبط هذا اللي كنت تأخذوه في المدرسة بح معلش معلش عربي شوي ما هو بالانجليزي واحنا منركز على على نفس الكلمة لانها سيجي زيها وغسا اخر الاشي عندنا مفاجأة ومع المفاجأة في هيك طريقة غوش نكتوب انه ممكن نزبطها في كيف نكشف بعض الاشياء واشي اي اشي ما في منها في الانتحان لو سمح اعيد اخر اشي ايش بالضغط اعيد اخر اشي تمام اخر اشي اللي حكينا عنه اللي هي المدة للانتقالة حكينا عندي انتقالة اللي بطبقها على كامل السلايد بدي اشوف كم مدتها وين حكالي حكالي بالثيرد سلايد فانا بروح خطوة الخطوة بعد ما رحت على الثيرد سلايد بده الترانزيشن رحت على الترانزيشن بده المدة يعني رحت على المدة مكتوبون في ثلاث ثواني بروح بختار خيار الثلاث ثواني ان شاء الله كل شيء واضح هلا اه امتحان هسو بضع دائرة الامتحان العملي رح يكون على الجهاز اه ما بعرف حسد نصيبكم اللي ما هو بيوزع الأسئلة تمام تمام اه نروح لل نروح لل للبرمجية الأخيرة اللي هي الاكسل اكسل انتو بتشوفوه بخوف وفياته كثير يعني خلايا وفياته لا احنا بنا نمسيه نتطلع اول اشي دائما بدي اعرف اسم الخلية بروح بحددها وبقرأ هون شو اسم هاي الخلية مش عمر اسمها A2 بتطلع هون مش ابراهيم اسمها A5 محتواها هون بنلاقي المحتوى ابراهيم تمام محتواها بنلاقي ابراهيم فهمينا هاي الشغلة فبطلع عندي النام والأيج والجندر والمارك طبعا اذا سألني ما رح يسألني بس هون مثلا اذا بتلاحظوا نفس ونفس الورد في عملينها بولد وإثالك هاي أشياء السؤال الأصعب اللي ممكن يجي هون يعني مثلا بجيك على هاي اس على هاي الخلية طبعا الخلية اللي حواليها أسود دايما منسنيها الـ ActiveCell تمام ايش الـ ActiveCell F5 اللي أنا اللي أنا مضللها أو اللي حط عليها المربع الأسود فبحكي لي ايش بتمثل هاي أو شو فيها معادلة طلاع فوق فيها معادلة Average ايش هدول المعادلات طبعا هاي المعادلات إلها علاقة بال بال العلاقة بالنظري تمام فأنا ما رح يعني Vou dizer que vocês vão dizer como se eu achassem a verificação Não é o artista Entendeu o artista Entendeu o artista O artista A verificação Como eu vou achar um valor Ou pode perguntar Qual é o valor do artista Ou o valor do artista Ou valor do artista Portanto, nós podemos Poder nos juntar Númesquem Poder nos juntar os números Certo? Podemos Mas eu procuro por exemplo, que seja mais fácil O que é melhor eu bater o? Claro, essas mudanças são grandes ossas em tordungenão que você vai colocar aqui Retirem os alcanços Des futursos que você vai colocar aqui Todos os alcanços Eu vou bater um Mesen Vou bater um ''Mesen'' Eu vou bater em ''Average'' Existe que Heitor Eu vou bater em ''Average'' Você vai bater em ''Average'' Você vai bater o seu valor Você vai jogar Você vai bater a minha alma Vou bater a segunda ordem Você vai bater Então, você pode escolher a primeira... A... É... Tem... Catarina.. Então, você pode escolher o cursomakar Cais... Enter! Ah!!! Ahi, o verão, o verão? Então, se você perguntar aqui, como o gente não começa a ver? Avergador... Avergador, D2, D8... Também, o verão, mostra o verão agora, mas agora o verão é a verão. A verão mais mais, sim, a verão é muito bem. Então muito, muito bom. Não, não queríamos com ela. Não queremos goldensar todas as coisas. Então, você pode fazer o que você consegue fazer. Ok? Agora vamos ver a equipe Average. Vamos ver como é. Average. Claro, eu vou escrever a equipe de exemplo. Average. Average. Ok? Vou ver a equipe Average. A equipe A. Número 1. A equipe A equipe A. Em uma equipe A equipe A. Em uma equipe A equipe A equipe A equipe A equipe A. Ou a equipe A equipe A. Nós vamos escrever a equipe A equipe A. por exemplo, você pode escrever o nome que é B2 para o nome de B2 para o nome de B2 para o nome de B2 eu vou segurar mas você pode fazer o nome de B2 ok? você pode fazer um High score é High ok? você pode fazer um High e você pode fazer um High score ok? um High para o maior ou outstanding um High para o menor vai ser um High é igual primeiro para onde? eu vou fazer uma salvação na parte de Average para D8 depois eu vou fazer o nome das Emprege 3 Apargulado Você quer fazer um conjunto de milhões de celulares e o ''Col celui que eu vou fazer um ''Col''. Deixeira o ''Col'' de ''Col'', e o ''Col'' de ''Col'' que tenemos ''Col'' de 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 ''Col'' . E cese aไป press enter e servem aる A deixa eu ver 6 mais самого de 50 Então vaiillando F1 Hemosли High ScoreSI Sum Loist Score E Average Se diz a 20 e e dou E se diz uma проблемinha D2 D以 pacifique o D8 Para meter-se nabrigde Então, vamos ver o que é o Max. Ok, o que é o Max? Ok. Ok, ok. Então, esse é o Excel. Pode ser uma pergunta difícil. Mas deixe-me falar sobre ele. Eu só vou falar aqui. Vou falar sobre esse tipo de chart. O que eu vou colocar aqui? O que eu vou colocar aqui? O que eu vou colocar aqui? O que eu vou colocar? O que eu vou colocar aqui? Entenchemos a そうa do change-series-chart-type. E achete o anuaí, o algo que eu vou colocar aqui? O que é o Look. Esse tipo de chart. E aí, terminamos essa expuna O Excel. E o PowerPoint. E paraер cooperationa sobre o excel. Para pode-semos após o exerioro sobre todas as questões. Eu vou colocar isso antes de aprender sobre o exerioro sobre o exerioro sobre o exerioro sobre as questões. E겠습니다. Vamos fazer isso. Vale o que nós vamos dar e pedem um nome que todo mundo falso. Mas por isso eu vou fazer um fairo Aqui tem um fairo O que vocês estão aqui? O que vocês estão fazendo? Vocês vão saber se eles estão fazendo Os fairo vão fazer um fairo Os fairo vão fazer um fairo Mas é um fairo Average Os fairo vão fazer um fairo Mas vão ver vocês Mas vão ver vocês que são fairo Ou não são fairo Mas vão ver vocês que são fairo Os fairo vão fazer um fairo Tem uma pergunta? Tem uma pergunta? Tem uma pergunta? Como você achou o sum? Ok, excel! Sum é um fairo Eu vou fazer 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 um fairo Então você vai assistir um fairo Gaz değiş bottom Você vai gravar o que vocêtoi Eu vou avar para trás Educação Eu vou fazer um fairo Eu vou fazer um youtube Eu vou fazer um fairo Eu vou falar hello Tivemos o acrador que 얘기amos em partido Neste sentido, tudo está feito em excel Tivemos o que não está sinto no excel? Para ele não chegarTy no excel no excel não chegaria a dúvida Perdoemos agora Nós nos falamos se vieram para o excel essas regras foram no âmbro essas regras foram no âmbro como se fosse para o Excel? eu disse que pode chegar assim como essa F2 dizia que o que é que é F2 é o que é que é falado? então eu vou olhar com um cão de um cão bem dizia que está dizendo que o average e essa florida do tipo f2, significa 42.71 é o mais. Quando você vai para a bota o mais para a bota, você vai levar uma camada para a bota o mais? Porque o caído ligeiro, o mais para a bota o mais para a bota. O mais para a bota do tipo d2 a dh a d8, é justamente o seguinte. Por exemplo, quando você queira um modelo de tipo f2, o mais para o número de líquidos? Eu vou virando-me para o mais para a bota, como eu vou fazer. Depois eu limpo a press, eu acreditava na equipe doirmiat. E vou acquecer o copy do dente, pôr FAICE, e vou ac disparar. E quando ele faz isso, eu vou carregar no valor. E eu vou acertar em resposta. A relação ao quadro da equipe, são essas equipe de modelos. A chance de encontrar essas mais fáciles. Por exemplo, me ensinaram a qual é a título. Uma pessoa vai virar mal, vai virar e vai virar. Eu vou ir fazer isso, eu não esquece. Eu vou fazer isso. H Snyder, onde eu tenho que fazer? eu vou falar sobre 7 artes não podemos ver o que mais é o indicador não temos mais de 50, então eu vou colocar 50 então essas perguntas não são os são não vão escrever o que você acha não vão escrever o que é a palavra não vão escrever o que você acha só que eles vão escrever o que você acha ou não, esse é o que você acha não é o que você acha é um exemplo Excel ok Encontrei uma coisa que eu vou fazer com a ADD. Como eu vou fazer com a ADD. Como eles vão fazer com a ADD? Como a ADD. Por exemplo, em OK. Loss score. Essa é a minha equipe. Vou dar uma equipe em . . . . . . . Então eu vou abrir o Windows... Vou colocar o Windows... 2 2 2 2 2... 2 2... 5... Então eu vou abrir o Windows Enter, e eu vou fazer isso aqui. Devo fazer tudo isso depois de fazer, eu vou botar. Aqui é o Windows 49, 50, 41, 35, 33... Qual é o número 33, então eu vou botar 33... Então essa é a situação, é a função do Excel para uma grande grande quantidade. Então vamos fazer o nosso site. Vamos fazer o nosso site. Vamos usar o nosso site. Também tem uma pergunta. Vamos fazer o 3º de programas. Ou é o 1º de programas? Pode ser uma pergunta. Esse é o seu status. Esse é o seu status. O terceiro é o seu status. O terceiro é o seu status. O que é a animação que foi aplicada na foto? A animação é sempre aplicada ao conteúdo. Como é o seu status. Então vamos lá. O segundo slide. Vamos lá. Vamos lá. O que eu faço aqui? O que é o nome? Vamos lá. Vamos lá. E vou colocar um status para você colocar uma relação no qual você vai fazer uma relação para ele. A gente vai縮ar uma coisa como se trata mais. Vamos fazer uma situação para vocês, vamos para a fazer uma relação no exemplo. Vamos fazer uma situação técnica para você fazer uma relação para você colocar umタimento para você possa fazer uma situação. Você está disponível para você. Você está disponível em seu nome em seu nome. vai utilizar 15 a 15 15 é uma coisa mais importante O primeiro one que chegou a conta é que o seu computador vai precisar de uma auto-pilot vai precisar de um de pedaço à casa, por favor Ordó primeiro que não�am, vamos tê-la Eu vou te contar também a forma um elemento como ah Benedecer a biança antes de eu nascer cómo vamos a mostrar um texto para Excel Se a partir da Excel, eu vou baixar para o meu nome, esse chart. Como eu tive 이후, eu vou baixar. E qual era a primeira coisa que eu tive, tinha que ver? Primeir o número de 대해s. Eu vou baixar para o meu nome. Vamos lá e eu vou baixar. Vou baixar para o meu nome. Aí eu vou se o botar para o meu nome. Vou baixar para o meu nome. Ai que eu vou baixar? Para o seu nome, não vou baixar para o meu nome. E o que eu vou baixar? Conte o nome do seu nome. Você está em conhecido? Está perfeito? Bem, eu vou baixar. E aí Eu não sei como o LINE SPACING, mas não falamos sobre isso. Então, vamos lá. Tem um nome de SEARCH. SEARCH, você vai para ver como você quer ver LINE SPACING. Você vai ver como você está aqui. Você vai ver como você está aqui. Ah, eu não sei o que você está aqui. Então, você não sabe. Você pode ver que você está no SEARCH. Eu vou ver como o OR. ORIENTATION. Ok? Um nome de SEARCH. A qual é? Portrait. Portrait. Ok? Portrait. 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 Eu vou fazer o que vocês estão fazendo com o boss, se não é bom. Ok? Então... Seja que tudo é claro e não ficamos com vocês. Quem tem algum perguntas ou algum tipo de dúvida, agora, antes de fazer o like, ele me ensinou. E me dá um milho, milho, milho. Quem tem esse perguntas? É um amigo. Não é um amigo. Deus te abençoe. Se inscreva no canal. e se eu já fiz o vídeo, eu vou fazer o vídeo pra vocês também, mas não vou deixar o vídeo pra vocês. Eu vou deixar o vídeo pra vocês, como vocês vão deixar o vídeo pra vocês, e vocês vão deixar o vídeo para vocês. Não tem nenhum dito para vocês. Não há nenhum problema, Deus te abençoe, Senhor. Eu já estou contando com vocês, Deus te abençoe. Nós vamos nos derrubar com vocês e nós vamos te abençoe. Só isso é o 3 de vocês que eu vou chegar a vocês. Não tem nenhum outro vídeo. Eu vou te dar um milha de beijos. Eu vou te dar um milha de beijos. Obrigado.